Ó Deus nosso Salvador, vós sois a esperança da terra, a única esperança da terra, vós sois a esperança dos confins da terra, e dos mais longínquos mares, vós que aplacais os vagalhões do mar, o bramir de suas vagas, e o tumultuar das nações pagãs, sabe meus irmãos, realmente isso tudo está acontecendo, há um bramir de nações pagãs, há, e até eu diria, pior do que nações pagãs, porque quando falamos aqui de nações pagãs, nós não estamos falando da Índia, da China, onde eles vivem o hinduísmo, o bramanismo, o confucionismo, não, nós estamos falando de um paganismo pior ainda, daquilo que se convencionou hoje chamar de nova era, onde eles estão nos levando, a um paganismo muito pior ainda, estão nos levando, desculpe assim na nossa cara, assim como se nos pegassem pelo nariz e fossem nos levando, até existe uma situação, não é historinha, é um fato real, da fazenda que tinha um touro muito forte, mas que um dia a criança entrou, daquele lado cercado, onde estava o touro, mas diante da criança, o touro não fez nada, pelo contrário, a criança foi lá, e como criança é criança, pôs a boca, pôs o dedo na boca do touro, e o touro começou justamente a chupar o dedo da criança, e a criança então pegou e foi trazendo o touro, quando os pais, quando a família de casa viu aquilo, viu a criança dentro do cercado, viu a criança se aproximar do touro, viu depois a criança colocar o dedo na boca do touro, ficaram apavorados, mas ao mesmo tempo eles não queriam acreditar no que estavam vendo, que depois a criança foi trazendo aquele enorme touro, aquele touro bravio, assim com o dedinho dela, daí para frente aquilo tornou-se espetáculo, nos rodeios levavam aquele touro, e num determinado momento a criança que já estava acostumada e foi crescendo, depois menino, ia lá, um touro que enfrentava todo mundo, mas a criança não, e a criança então trazia o touro, sabe, é isso que está acontecendo hoje, um sistema todo, deixa eu dizer, anticrístico, e por isso anticristão, que está verdadeiramente contra nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso contra os cristãos, e por isso contra a igreja católica, e por isso acrescentar, como justamente Cristo veio do judaísmo, e daí veio o cristianismo, eles também estão contra o judaísmo, estão, eles não aceitam o que eles chamam de religião judaico-cristã, não aceitam, e eles estão pegando a humanidade, os governos, assim como aquela criança pegava o touro, e trazendo numa boa, pegando a nós todos pelo nariz, assim, e com o dedinho vem puxando a gente, e infelizmente, muitíssimos meios de comunicação, revistas, jornais, conferências, vídeos, estão a serviço disso, e essas ideias vão pegando cada vez mais, influenciando cada vez mais, e o pior, transtornando tudo diante dos nossos olhos, meus irmãos, está acontecendo aquilo que está no Salmo 2, vai comigo, a Luzia estava usando a tradução da Bíblia Ave Maria, e eu continuo usando também, mas de qualquer maneira o Salmo 2, em qualquer uma das Bíblias, é o mesmo número, Salmo 2, portanto no comecinho dos Salmos, que diz, porquê tumultuam as nações? Você viu o Salmo 64, que nós estávamos rezando? O tumultuar das nações pagãs, e aqui diz, porquê tumultuam as nações? Porquê tramam os povos vãs conspirações? Erguem-se juntos os reis da terra, e os príncipes se unem para conspirar contra o Senhor e contra o seu Cristo. Gente, quando esse Salmo foi composto, lá no Antigo Testamento, ainda eles nem imaginavam o nosso Senhor Jesus Cristo, esperavam o Messias, esse Salmo é messiânico, esse Salmo é profético, mas somente que esse Salmo vai muito mais além, esse Salmo é para os nossos tempos, esse Salmo é profético mesmo, e ele não somente fala de Jesus quando veio na sua primeira vinda, ele está falando de Jesus agora, na iminência da sua segunda vinda, ele está falando dos nossos tempos, dos tempos que nós estamos vivendo, dos tempos que nos estão levando para a grande tribulação. Eu repito ainda, desde o comecinho do Salmo 2, porquê tumultuam as nações? Porque tramam os povos, vãs conspirações, erguem-se juntos os reis da terra, e os príncipes se unem para conspirar contra o Senhor e contra o seu Cristo, conspirar contra Deus, e conspirar contra o seu Cristo, o seu ungido, o seu enviado, o seu filho. Quebremos o seu jugo, dizem eles, e sacudamos para longe de nós as suas cadeias. É isso que estão fazendo, e querendo fazer cada vez mais, colocando para longe o cristianismo, colocando para longe o evangelho, colocando para longe a igreja, pior ainda, a moral da igreja, as normas da igreja, colocando para longe as leis de Deus. É realmente uma revolta, na verdade, quem colocou essa revolta, é o próprio Satanás. Não pense que sejam apenas homens, claro, são homens que estão fazendo, mas não são eles apenas, não, no fundo, no fundo, eles pensam que são os grandes, os grandes das nações, os grandes do parlamento europeu, os grandes da ONU, os grandes dessas várias instituições internacionais, pensam que são eles, mas no fundo, eles também são marionetes. Você sabe o que é marionete? Não é fantoches, que tem todos aqueles fios, movendo cabeça, boca, olho, mãos, pés, até a Canção Nova usou bastante, as marionetes, os fantoches, toda aquela história bonita de Domingos Sávio, muito artística, mas na verdade eles não passam de fantoches, quem os está controlando é o próprio inimigo, porque essa revolta anticrística é do inimigo, é de Satanás, ele que é o verdadeiro anticristo, ele é o revoltado contra Cristo e tudo aquilo que vem dele. No fundo, esses homens que pensam ser os grandes, e claro, Satanás os enche de poder, de autossuficiência, de orgulho, de vaidade, eles pensam ser os tais, mas estão sendo manipulados para fazer isso. Essa revolta não é simplesmente deles, quebremos o seu jugo, dizem eles, e sacudamos para longe de nós as suas cadeias. Já estamos vivendo isso. Eu nem sei porquê, Deus quis, que justamente já nesse começo de acampamento de férias, Deus me levasse a falar com clareza dessas coisas, você viu a pregação de ontem cedo, você viu a pregação de ontem na missa, você está vendo a oração que a Luzia trouxe, eu não tinha intenção de voltar a falar disso, não, eu ia falar de uma coisa totalmente diferente. Mas quando eu ouvi a Luzia trazendo esses trechos, e rezando daquele jeito, e principalmente depois, no final da oração, dizendo a nós que não tivéssemos medo de pertencer a esse pequeno resto. Vem cá Luzia, diga a você mesmo, exponha a você mesmo, mais uma vez, aquilo que foi exposto, porque é preciso dizer isso na palestra, e não apenas na oração, diga aquilo que o Senhor inspirou você. Então, uma das últimas imagens foi de laços invisíveis, como de teia de aranha, sobre cada um de nós. E nós acostumados a uma vida leviana, posso chamar assim, com costumes e atitudes pagãs, sem percebermos, devido à mentalidade do mundo que dito esfrega no nosso rosto a todo momento e a toda hora, pelos nossos sentidos. E a frase que me vinha, e que me vem agora, para dizer a cada um de nós é esta, que nós não tenhamos medo de fazermos parte do pequeno resto. O pequeno resto é um escândalo. Até nós pensamos que grandes multidões vão fazer parte do pequeno resto, e não é. Por isso que é pequeno resto. Mas que nós, que queremos, que fazemos a nossa opção, de nos vencilharmos para a santidade desses pequenos, desses laços que nos envolvem de uma vida profana, de uma vida mundana, sendo cristãos, nós precisamos, de uma vez por toda, queremos romper, e não temos medo de fazermos parte do pequeno resto. O pequeno resto será aquele que, sem medo, desvencilhasse dessas coisas do mundo, do paganismo, que ataca. Porque ser católico até não é problema, viu, Padre Jonas? Eu estava pensando aqui em oração. Não é problema para as ações pagãs, como o Padre Jonas disse, que não é lá aqueles que ainda não receberam o Evangelho, mas são justamente os que receberam o Evangelho, mas que estão negando através da nova era. E tantos outros, não é somente a nova era. E nós podemos ir indo pela correnteza fora, como num cristianismo normal, um catolicismo normal, que não faz mal, não tem nenhum problema eu ser assim, eu ser assado, e, com isso, não faço parte dessa grande graça de, eu vou expressar um termo que é até contra, muita gente acha que é absurdo sermos radicais para Jesus. Nós estamos numa época, num momento, para fazermos parte do pequeno resto, que nós não devemos ter medo de fazermos parte dos radicais para Deus. Amém. E é isso, amém, é isso, é isso, louvado seja Deus, bendito seja Deus, é exatamente isso. não tenha medo de ser desse pequeno resto que marcha contra a correnteza, e aí entra de cheio o tema desse nosso acampamento, coragem, sou eu, não tenhais medo, porque veja, esse salmo continua, ele não para aí, ele não anuncia apenas a má notícia, há uma má notícia, sim, há uma má notícia, e nós cristãos, nós católicos, temos que ter olhos abertos para isso que já está acontecendo, gente, nós temos que ter olhos abertos para a realidade, nós não podemos continuar na ignorância, no desconhecimento, temos que abrir os olhos para a realidade, na verdade, como diz o salmo, já está acontecendo isso, nações que tumultuam, porque tumultuam as nações, porque tramam os povos, vãs conspirações, erguem-se juntos os reis da terra e os príncipes se unem para conspirar contra o Senhor, contra Deus e contra o seu Cristo, quebremos o seu julgo, dizem eles, e sacudamos para longe de nós as suas cadeias, as suas leis, os seus mandamentos, a sua moral, sacudamos para longe todo o sentimento de culpa, dizem eles, sacudamos para longe, devemos ser livres, livres desse Deus, livres dessas leis, livres desses mandamentos, livres dessas injunções, mas o versículo 4, continua, claro você tem a sua Bíblia na sua frente, você acompanha, aquele porém que mora nos céus, se ri, sim Deus, se ri deles, aquele porém que mora nos céus, se ri, o Senhor os reduz ao ridículo, dirigindo-se a eles em cólera, ele os aterra com o seu furor, fui eu, diz, fui eu quem me sagrei um rei em Sião, minha montanha santa, esse rei é Jesus, o Cristo, o Messias, fui eu, veja o que o Senhor diz, dirigindo-se a eles em cólera, ele os aterra com o seu furor, dizendo, por isso que tem dois pontos aí, fui eu, diz, fui eu quem me sagrei um rei em Sião, minha montanha santa, vou publicar o decreto do Senhor, disse-me o Senhor, Tu és meu filho, eu hoje te gerei, veja, o Senhor está declarando que o Cristo é dele, foi ele que o sagrou, foi ele que escolheu, ele é o seu filho, foi ele que o constituiu rei, em vão as nações estão conspirando contra o Senhor, e nós precisamos entender também isso, somente que, você precisa entender, que antes que o Senhor se manifeste em glória, antes que o Senhor se manifeste em poder, tudo isso vai acontecer, até parece fora de lógica, não é? Porque nós estamos acostumados assim, se nós mandamos, se nós é que somos os que tem autoridade, a gente nem deixa acontecer, a gente já impede, somente que Deus está explicando, para a gente, que as nações estão, se revoltando contra Deus, que um paganismo está se levantando, e querendo acabar, com aquilo que é, de Deus, se revoltam realmente, contra Deus, e contra o seu Cristo, isso tudo vai acontecer, mas o Senhor se ri deles, o Senhor o proclama aqui, foi Ele quem o constituiu, seu Rei, seu Messias, seu Cristo, Ele é o seu Filho, foi Ele que o mandou, e Ele vai reinar, e Ele vai imperar, apesar da revolta, das nações, apesar de toda a conspiração, dos Reis, das autoridades, dos grandes, da terra, mas que nós passaremos, por isso, nós passaremos, deixa eu ser, ainda mais concreto, com você, eu falei ontem, tanto de manhã, como na hora da missa, como falei, naquele acampamento, que houve para, evangelizadores de crianças, que o padre Michel Choyan, um padre belga, professor na Universidade de Louvain, foi encarregado, pela Santa Sé, portanto pela igreja, para ir estudar, na ONU, e nas outras instituições, nas outras instituições, internacionais, toda essa situação, porque a igreja estava vendo, uma verdadeira revolta, contra os ensinamentos da igreja, um verdadeiro, lapidar por baixo, destruir, por baixo, sorrateiramente, covardemente, traiçoeiramente, as bases, da sociedade, as bases também, da igreja, indo diretamente, a família, a igreja percebeu isso, que o que estava se fazendo, contra a família, não era uma coisinha qualquer, apenas contra a família, e tal, família já era, não, a igreja percebeu, que era algo, muito mais importante, algo tramado, que aquilo que havia, de legislação, de aborto, aquilo que havia, de até incentivar, o homossexualismo, e a união, de homossexuais, e chamar isso, de casamento, tudo isso, não eram, apenas coisas, que estavam, acontecendo, não, a igreja percebeu, que tudo isso, era tramado, era conspirado, havia princípios, havia pessoas, se unindo, para fazer isso, e depois, espalhadas, nos vários pontos, da terra, para deflagar, tudo isso, a igreja, não está, de olhos fechados, para a raridade, muitas vezes, o Papa, aqueles que estão, próximos a ele, e daí, os nossos bispos, já sabem das coisas, bem antes de nós, a própria palavra, bispo, que vem do grego, episcopos, é aquele que, vê na frente, e na verdade, Deus dá a eles, a graça de ver, na frente, a igreja, viu tudo isso, a igreja, não estava, de olhos fechados, para a raridade, não, então, o que fez, a Santa Sé, mandou que o Padre, Michel Choyan, fosse para estudar, e ele era, muito abalizado, muito preparado, para fazer isso, ele foi, ele estudou, ele pesquisou, ele não fez uma coisa assim, apressada, não, ele foi a fundo, ele pesquisou, ele foi, aquilo que já tinha sido escrito, ele foi a pessoas, participou, de conferências, ele estava lá, por dentro, e hoje gente, depois de tudo aquilo, que ele viu, tudo aquilo, que ele descobriu, de toda essa trama, de toda essa conspiração, ele tem ido, pelo mundo inteiro, pondo a boca no trombone, para dizer, as coisas que estão acontecendo, aí, as escondidas, numa verdadeira traição, numa verdadeira conspiração, o que aconteceu, naquela conspiração, de Tiradentes, não é nada, com, relação, comparando, com a conspiração, que está acontecendo, no mundo, contra a igreja, contra Deus, contra Cristo, e contra a nossa, a nossa própria sociedade, contra as, as nações, porque na verdade, eles querem tirar, o poder das nações, para fazer um governo único, mas deixa eu explicar, para você, as bases, que o padre Michel Choyan, acabou descobrindo, ele percebeu, que a linguagem, e os princípios, todos eram esses, o homem, a criatura humana, dizem eles, foi até agora, o centro das leis, e o centro do direito, foi sempre assim, desde o direito romano, o homem, a criatura humana, é o centro do direito, e claro, o direito existe, por causa dos homens, mas disseram, não, aí surge uma coisa, ultrapassada, o homem, a criatura humana, é uma criatura, como as outras, passando pela terra, que vem, que nasce, que passa um tempo na terra, que depois morre, e volta para a terra, de onde ele veio, na verdade, o importante, não é o homem, o importante, é a terra, dizem eles, de onde o homem vem, e depois, para onde o homem volta, já percebeu, o importante é a terra, o centro do direito, e o centro de tudo, é a terra, Gaia, dizem eles, mas você sabe, de toda aquela outra trama, da divinização da terra, da divinização, de Gaia, que até tem um nome, Gaia, não sei se você percebeu, que os computadores, quando você escreve terra, mesmo que você ponha, a letra minúscula, você não usou lá, aquela teclinha, para colocar maiúscula, ele automaticamente, já põe terra em maiúscula, a não ser que você, queira insistir mesmo, e não é fácil, você insistir, para que escreva com minúscula, é, até isso já fizeram, porque na verdade, para eles, terra, é uma coisa divinizada, é a divindade Gaia, que para eles, para esse sistema, que pegou, nas instituições humanas, ela é que tem, todo o direito, para eles, a terra é uma divindade, portanto, também, todas essas coisas, que nós fomos, tolos e tolos, e tolos, e tolos, e tolos da ecologia, não era somente ecologia, eles não estavam interessados, nas árvores, no ar, nos mares, não, inclusive, essas grandes nações, foram as que mais depredaram, e hoje, querem pegar a Amazônia, querem pegar as nossas águas, eles não estavam interessados, nisso, na verdade, na saúde da terra, não, eles estavam interessados, na divinização, da terra, a deusa, Gaia, e dizem eles, assim, na cara de todo mundo, não, o homem, é uma criatura, passageira, que passa, foi sempre assim, os homens nascem, vivem um tempo, sobre a terra, se sustentam da terra, vivem da terra, dos produtos da terra, depois ele morre, e volta, para a terra, então, veja o raciocínio, na cara da gente, o importante não é o homem, o homem é passageiro, o homem depende da terra, o homem vem da terra, o homem volta para a terra, o homem se alimenta da terra, o homem respira da terra, o homem, não tem importância, o importante é a terra, entendeu? Gaia é a importante, a deusa Gaia, é a importante, a terra com ele, letra maiúscula, é importante, o centro dos direitos, não é o homem, o homem é passageiro, o homem, é um ser, material, para eles não existe alma, não existe vida eterna, é um ser, que passou pela terra, e foi, e continuam dizendo, infelizmente, a terra foi sendo, depredada pelo próprio homem, o homem, o homem é o pior predador, dizem eles, da terra, e a terra está acabando, e temos que preservar a terra, dizem eles, não é só a ecologia, nós somos muito bobos, pensando, que era só a ecologia, temos que preservar a terra, temos que preservar, Gaia, a deusa, Gaia, contra a, predação, que o homem está fazendo, o homem é o pior predador, da terra, e acabou sendo, que a terra ficou cheia demais, dizem eles, de homens, então, tem que diminuir, o número, de homens, na face da terra, tem que diminuir, porque, o homem não é importante, mais cedo ou mais tarde, a criatura humana, vai, vai passar, como está vendo, gente demais, na face da terra, acabando com a terra, uma vez que temos que salvar a terra, sabe, tudo isso é raciocínio, gente, enganador, mentiroso, falso, mas, estão fazendo isso, claro, eu estou falando assim, bem no popular, para todo mundo entender, só que eles falam isso, com termos muito bonitos, com termos filosóficos, nas grandes conferências, nas grandes reuniões, nas grandes convenções, internacionais, dos livros, que eles escrevem, eles usam, as palavras bonitas, para enganar mais ainda, cheias de sofismas, na filosofia, que eles usam, só que eu estou, traduzindo no português, assim, popular, bem popular, para todo mundo entender, mas eu não estou fugindo, nadinha, nadinha, eu não esperava falar sobre isso, não trouxe lá, os escritos, do padre Michel Choyen, mas está tudo lá, ele está falando em jornais, em revistas, em conferências, claro, impedem o máximo, que ele fale, mas também não podem, impedir que ele fale, porque sabe que ele está falando o real, ele foi lá dentro, e foi ver, as coisas como elas são, portanto, não tem como, calar a boca dele, porque ele está falando, o que ele viu, e daí gente, nessa historinha, que tem gente demais, na terra, vem tudo isto, de que é preciso, diminuir as pessoas, então, primeiro, que não nasçam mais crianças, daí essa esterilização em massa, foi toda uma mentalidade criada, não é, não que é mal para a mulher, ter muitos filhos, faz mal para a saúde dela, faz mal para ela, para a jovialidade dela, e tudo mais, e para a família, economicamente, e vai faltar alimento, não sei quantas coisas, os perigos, e tal, e a agressividade, do mundo, para que colocar filhos, no mundo, toda uma mentalidade, que foi se criando, também de conforto, também de que filhos, só atrapalha, e que até mesmo, a mulher, a beleza da mulher, acaba se perdendo, por causa, de ter muitas gravidezes, e amamentar tantas, tudo isto, foi se fazendo, mas, de qualquer maneira, eles foram introduzindo, e cada vez mais, os métodos, de, não ter filho, chamados, contraceptivos, mas tudo isto, com nomes, muito bonitos, sabe, não é no português, barato, que eu estou, que eu estou falando, até barateando, para que as mulheres, sejam facilmente, em simples postos, de saúde, não é, faça laqueadura, que nem precisa fazer, operação, é por fora mesmo, uma coisinha de nada, a mulher vai, no posto de saúde, ir lá, volta para casa, sem nenhum, sem nenhum problema, mas, esterilizando mulheres, esterilizando mulheres, gente, em todas as partes do mundo, essas mesmas, instituições, internacionais, e as mulheres, de uma boa, gostando demais, afinal das contas, por que eu vou ter, cinco, seis, sete, oito filhos, bom, já tive dois, chega, ou então, no máximo, tive três, pronto, chega por aí, não é, então, vou lá, no posto estão fazendo, mas, nós não imaginávamos, a igreja estava de olhos abertos para isso, mas, nós não imaginávamos, nós o povo, a massa, não imaginávamos, que isso fazia parte de todo um plano, de um plano de morte, de uma cultura de morte, quando a igreja fala de vida, e o oposto, de uma cultura de morte que está existindo, é a tudo isso que ela se refere, então, o máximo que puder, esterilizar mulheres, e também esterilizar os homens, você sabe que também tem aquela operação, que os homens fazem, para não ter filhos, mas, ao mesmo tempo, eles sabem que estão pregando a liberdade, e pregam mesmo a liberdade, e pregam a liberdade sexual, e pregam, esse paganismo, vive um pansexualismo, e pregam mesmo isso, e facilitam tudo isso, e como é que vai fazer, para não ter filhos, bom, então, é camisinha, não é? E tudo isso que estão fazendo, veja, os governos estão gastando milhões, na propaganda, na propaganda, e milhões, na produção, dos preservativos, para que, homens e mulheres, adultos e jovens, usem do sexo, como quiserem, mas, sem o perigo, de ter filhos, e por fim, porque, nem sempre consegue, evitar tudo, desculpe a expressão, camisinha também estoura, estou usando o português, bem lá, para todo mundo entender, e além disso, na verdade, na verdade, camisinha não, não defende, grandes coisas, não defende de AIDS, todo mundo sabe disso, é uma falsidade, quando se faz toda essa campanha, para, preservar da AIDS, não é, usando o preservativo, usando o camisinha, porque na verdade, os mesmos que fazem, em nome da ciência, em nome da medicina, sabem que na verdade, o vírus da AIDS, passa no poro, do látex, facilmente, 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 não preserva nada, na verdade, é uma cultura de morte, não uma cultura, de vida, que não quer vida, quer morte, então, e as crianças, que vierem, bom, então, a lei do aborto, a mulher, não pode ter, uma gravidez, não esperada, não querida, não pretendida, como é que ela vai ficar, com uma gravidez, que ela não quis, ainda mais se ela é jovem, está percebendo gente, não é apenas, uma questão moral, e não é aquilo, tudo que eles dizem, que a mulher, tem o direito, a mulher tem o direito, de escolher, quando ser mãe, e por que ser mãe, e preparar-se para ser mãe, e quando acontece, uma gravidez, não esperada, não pretendida, então, ela tem o direito, de libertar-se, daquela gravidez, mas tudo isso, é só para inglês ver, até mesmo, de falar dos direitos, da mulher, e partidos, que entram, para falar dos direitos, da mulher, tudo isso é história, história, muito bem, contadinha, mas não passa de história, na nossa cara, porque o que eles querem fazer, é diminuir assim, massivamente, o número de pessoas, de gente, na face da terra, porque, segundo eles, tem que preservar a Deus, a Gaia, a terra, tem que preservar, repito, porque o homem é fugaz, o homem passa, a criatura humana, passa na terra, o que não pode deixar de existir, e preservar-se, é a terra, vocês estão me entendendo? Daí também, o incentivo ao homossexualismo, porque na verdade, nas relações, das relações homossexuais, não vira criança, de jeito nenhum, a não ser que eu me engane, e daí o incentivo, ao casamento de homossexuais, e até incentivar, aos direitos de homossexuais, e as campanhas que eles fazem, as passeatas que eles fazem, gente, facilitam tudo isso, e assim como, já legislaram, não é? O parlamento europeu, já legislou, na nossa cara, o aborto, já legislou, portanto, as nações que estão filiadas, à União Europeia, praticamente, já entraram, na lei, querendo ou não querendo, de nada adiantou, as tentativas anteriores, em que quiseram colocar as leis, nas ações, não deu certo, até mesmo, porque os cristãos impediram, em Portugal, foi típico, todas as estatísticas, mostravam, que a lei ia entrar, porque foi feita, justamente, uma votação, as pessoas, votavam, a favor ou contra, a lei do aborto, e graças a Deus, na última hora, o que ninguém esperava, quando foram as urnas, o povo, votou contra, o aborto, mas, hoje, hoje, eles se riem disso, porque, já no parlamento europeu, foi resolvido, as nações, que querem continuar, dentro da União Europeia, quem é que vai conseguir, hoje, sair, da União Europeia, quem entrou, não tem como sair, não tem retorno, senão, vão perder, todos os privilégios, vão perder, tudo, que conquistaram, todo o progresso, que conquistaram, não tem como sair, para eles, não tem retorno, então, praticamente, já estão, debaixo da lei, do aborto, não duvide, logo, logo, também, a lei do casamento, dos homossexuais, chamar de casamento, as uniões, entre eles, tudo isso vai ser, muito normal, mas veja, tudo isto, na verdade, é em favor, da deusa Gaia, e para acabar, com, homens, com criaturas humanas, na face da terra, o que eu dizia, o que a igreja já nos falava, da chamada cultura de morte, na verdade, gente, eles querem, que morra, que morra, que morra, que morra, que morra, quanto mais morrer gente, melhor é, para quê? Para termos menos gente, na face da terra, para podermos viver melhor, uma vida saudável, e não com tanta gente, especialmente, gente pobre, gente sem grandes qualidades intelectuais, sem grandes estudos, desculpe a expressão, que morra, que morra, que morra, que morra, que morra, que morra, para liberar a terra, na verdade, é isto, só que estou falando isto em português rasgado, popular, e eles não falam em português rasgado, eles falam, falam com termos, muito bem, inclusive falam de saúde da terra, e tudo mais, mas na verdade, é só para inglês ver, só para enganar, e portanto, como a igreja, como o catolicismo, como os princípios da igreja, como os escritos, do Papa João Paulo II, e dos papas anteriores, são todos eles contra isso, é evidente, eles já estão dizendo há muito tempo, que a igreja é o maior empecilho, para tudo isso, especialmente a igreja católica, é o grande empecilho, para isso, mas também os cristãos, e também os judeus, são empecilhos para isso, eles dizem francamente, se você tem uma pedra no seu caminho, você precisa tirar a pedra, a pedra queira, não queira, a pedra tem que sair do caminho, você tem que se desfazer, dos obstáculos, que estão à sua frente, e eles estão resolvidos, acabar com os obstáculos, e eles estão resolvidos, a acabar com os obstáculos, e a maneira melhor, que eles estão fazendo agora, é o seguinte, já no ano 2000, aconteceu, não foi, nada de igreja, não foi nada de religiões, foi justamente, parlamento europeu, ONU, outras instituições internacionais, que convocaram, as grandes religiões, para estudar, e estudaram, bastante tempo, discutiram, bastante tempo, para fazer, uma religião, universal, mundial, e única, como eu dizia ontem, que não é o cristianismo, não é o catolicismo, nada disso, pelo contrário, pega, das muitas religiões, inclusive das religiões, pagãs, já passadas, como no submercado, se pega isso, pega aquilo, pega aquilo, pega aquilo, pega aquilo, põe no seu carrinho, e leva, igualmente, pegam as coisas de cá de lá, as coisas do bem, como chamam eles, as coisas do bem, para a paz, para a concórdia, para acabar com este, proselitismo, essa briga, essa rixa, entre religiões, acabar com esse moralismo, acabar com esse sentimento, de culpa, então, apenas algumas coisas, caem lá, fazer uma religião única, universal, e portanto, só ela, e mais nenhuma, e tudo aquilo que eu falei, a respeito das crianças, não é? Porque, claro, havendo uma religião única, e universal, todos aqueles, que professarem uma outra, religião, estão contra, estão contra, e vai ser proibido, a primeira coisa, é o padre Michel Choyan, que explica isso direitinho, já está tudo planejado, vai ser proibido, fazer proselitismo, para eles, pregar o cristianismo, pregar o evangelho, falar das coisas da igreja, vai ser, proselitismo, e esse proselitismo, vai ser impedido, até mesmo, pais e educadores, vão ser proibidos, de fazer proselitismo, com os próprios filhos, e com os próprios alunos, porque o aluno, porque o filho, tem o pleno direito, de escolher, a sua religião, com toda a liberdade, e o pai, a mãe, nem pai e mãe, podem impor, nem podem fazer, proselitismo, não, não podem mandar a missa, não podem mandar, ao catecismo, não, pai e mãe, tem que deixar o filho, totalmente livre, para ele escolher, a sua religião, eu sei que são, argumentos absurdos, mas eu preciso dizer a você, que com termos muito lindos, autofilosóficos, sociológicos, é isso tudo que está planejado, gente, como diz aqui, o Salmo 2, uma verdadeira conspiração, erguem-se juntos, os reis da terra, as autoridades do mundo, os príncipes, se unem para conspirar, contra o Senhor, e contra o seu Cristo, para conspirar, contra a sua igreja, contra a sua moral, contra as suas leis, contra os seus mandamentos, contra os seus princípios, contra a sua doutrina, e na verdade, o alvo deles, não é nenhuma religião, o alvo deles, é o cristianismo, o alvo deles, é a igreja católica, o alvo deles, é Cristo, é a pessoa de nós, o Senhor Jesus Cristo, e nós, não podemos ser tolos, nós temos que ter, os olhos abertos, para essa realidade, como diz aqui, o Salmo, é a palavra de Deus, quebremos o seu jugo, dizem eles, e sacudamos, para longe de nós, as suas cadeias, porque uma coisa terrível, que eles dizem, é que a igreja, com toda a sua moral, com seus mandamentos, com as suas leis, cria sentimento de culpa, nas pessoas, eles aí, não são nada psicológicos, nada, porque na verdade, todo mundo sabe, que quando a gente faz, uma coisa errada, uma coisa errada, independente de ter lei, até você, não sabe que existe, aquela lei, você nem sabe, que aquilo é pecado, mas quando você faz, uma coisa errada, lá dentro de você, tem, uma coisa, dizendo que você está errado, e se você faz, dá em você, um sentimento de culpa, você sabe, que fez, uma coisa errada, independente de lei, você nem pensou, em lei, é uma coisa natural, já criada, pelo próprio Deus, Deus, porque se você, foi feito para ir nessa direção, se você vai na direção contrária, uma coisa dentro de você, diz que não, não é por aí, ou se você vai para este lado, ou para aquele lado, e você devia ir por aqui, há uma coisa dentro de você, como acontece na bússola, gente, já mostra, você saiu da rota, e cria em você, realmente, um sentimento ruim, mas porquê, existe esse sentimento ruim, esse sentimento ruim, não é ruim, ele é bom, ele indica que você saiu do caminho, é como a febre, é como a dor, a dor na verdade, não é um mal, a dor indica, que alguma coisa, está errada no seu organismo, a febre, o que indica a febre, simplesmente tirar a febre, não é solução, a febre é um sinal, de alguma coisa, está errada, é como o carro, que começa a esquentar, se o carro está esquentando, até tem um ponteiro lá, para indicar para você, que o carro está esquentando, se o carro está esquentando, é porque alguma coisa, está errada no motor, ou na ventilação, ou na eletricidade, mas alguma coisa, está errada, também em nós, é assim, só que os bandidos, porque sabem, eles sabem disso, eles jogam apenas, com o chamado, sentimento de culpa, você não pode, ficar sentindo, essa coisa ruim, dentro de você, que é sentimento de culpa, eu matei alguém, agora vem esse sentimento ruim, eu cometi um aborto, então vem esse sentimento ruim, eu traí a minha mulher, agora vem esse sentimento, não meu filho, joga fora, como diz aqui, quebremos o seu jugo, joguemos fora, sacudamos para longe, essas cadeias, joga fora, esse sentimento de culpa, e eles acusam a igreja, de ser a grande causadora, de sentimento de culpa, de sentimento de culpa, de sentimento de culpa, de sentimento de culpa, e dizem que isso, é contra, a nossa necessidade, de sermos felizes, você tem o direito, de ser feliz, portanto você não, não pode, você não deve, caminhar com nenhum sentimento de culpa, só que, eles se enganam, eles sabem que se enganam, mas eles mentem, porque, pode tirar todas as leis, ou pode facilitar todas as leis, pode, colocar uma lei, que você é livre, você tem todo o direito, de fazer aborto, você faz, você faz, você vai, você faz, o seu ser, o seu coração, o seu interior, você não é apenas matéria, como eles dizem, que nasceu da terra, vive da terra, e vai voltar para a terra, não, não é, você tem uma alma, você tem um espírito, já já o seu coração, a sua alma, o seu espírito, está reclamando com um sentimento ruim, eu fiz uma coisa errada, meu Deus do céu, talvez fiz numa hora de desespero, mas que eu fiz numa hora errada, que eu fiz uma coisa errada, eu fiz, não vai ter lei, que independa, só que os bandidos, sabendo disso, usam, do tal sentimento de culpa, e que a igreja é cruel, foi sempre cruel, são séculos, de sentimento de culpa, sobre as consciências, não é, e querem acabar com, tudo isto, e na verdade, querem acabar com o Cristo, e com, tudo aquilo que ele trouxe, por isso, já agora, e daqui para frente, cada vez mais, não tenha medo, de pertencer, ao pequeno resto, e quem falou a palavra, pequeno resto, não fui eu, nem foi a igreja, gente, isso vem desde o antigo testamento, mas, muito mais, no novo testamento, o Senhor nos coloca, claramente, que o que vai sobrar, é um pequeno resto, os que serão fiéis, serão um pequeno resto, é uma tristeza, nem o Senhor, quereria isso, mas Ele já nos disse antes, para que quando acontecer, primeiro, não tenhamos medo, e segundo, não fiquemos apavorados, porque Ele já disse antes, o que você tem que fazer, é você, pertencer a esse pequeno resto, querer pertencer a esse pequeno resto, saber que esse pequeno resto, vai ser contra tudo, e contra todos, não é que nós queramos ser contra tudo, e contra todos, é que eles se colocaram contra Cristo, contra Deus, contra as suas leis, contra os seus mandamentos, contra os princípios, mais humanos, eles tiraram, a própria pessoa humana, o homem, a criatura humana do centro, e divinizaram a terra, eles instituíram outras leis, eles é que transtornaram todas as coisas, mas, por isso mesmo, nós é que pareceremos, estar contra tudo, e contra todos, bom, já não é verdade, que hoje, quem é realmente de Cristo, quem realmente vive o Evangelho, quem realmente é comprometido, quem tem a mentalidade de Cristo, quem quer acabar com o pecado na sua vida, quem quer buscar a santidade, não é verdade que parece um astro, um extraterrestre, que caiu aqui na terra, verdade não é, na sua própria família, há uma reunião, em que não vem somente os da sua casa, mas vem os seus primos, os seus tios, avós e tal, todo aquele pessoal que vem no Natal, em outras festas e tal, a gente parece extraterrestre, que caiu ali no meio, é verdade ou não é, no meio do chope, das cervejadas, dos churrascos, dos palavrões, das brigas, do pessoal embriagado, das piadas, das brincadeiras, etc, etc, a gente parece, extraterrestre que caiu, já estamos sendo, nem chegou tudo isso, e já estamos sendo, e muitas vezes, deu um pavor dentro da gente, né, mas porquê que eu vou continuar, tão diferente assim, os meus primos, não pensam assim, nem os meus irmãos, pensam assim, e, as cunhadas, e os cunhados, não pensam assim, e os geros, e as noras, não pensam assim, porquê que eu vou pensar assim, porquê que eu vou ser assim, porquê que eu vou agir assim, veio muitas vezes na gente, até esse mal estar, eu sou, o patinho feio, no meio da família, eu sou o patinho feio, não, não tenha medo de ser do pequeno resto, já agora, só que gente, daqui para frente, desculpe, eu tenho que dar essa má notícia, de que a coisa vai ser pior, onde nós seremos, do contra mesmo, não que nós sejamos do contra, os do contra foram eles, somente que vai parecer, que a gente é do contra, nós ficamos na nossa, nós ficamos com Cristo, nós ficamos com Deus, nós ficamos com os mandamentos, nós ficamos com a igreja, nós ficamos com o Papa, mas eles não, eles irão, para essa nova era, de total liberdade, onde tudo é facilitado, não tenha medo, de ser, já, e sempre, deste, pequeno resto, é um desconforto, eu preciso dizer a você, é um desconforto, a gente gosta, de ser igual a todo mundo, infelizmente, mas a gente gosta, de ser igual, a todo mundo, ser diferente, discordar, por isso que o Evangelho, diz, que os inimigos, da pessoa, serão, os da sua própria casa, porque muitos, já não nos entendem, e daqui a pouquinho, não vão nos entender, porque a linguagem das novelas, a gente nunca foi esta, foi ao contrário, viu tudo que a novela, dá um replay, assim, volta para trás a fita, tudo aquilo que eu falei, e dá um replay também, nas novelas, você entendeu, porque a novela, sempre fez o que fez, porque a novela, já estava a serviço, do sistema, dá uma olhada, para os, para os açougues, dos programas, que acontecem, hoje de tarde, nas televisões do Brasil, não é verdadeiro açougue, de carne humana, de carne feminina, eu não sei, como é que as mulheres, aguentam isso, né? Ou será que, os corpos, de vocês, que foram feitas, bonitas, para serem mães, e esposas, foi feito para isso, se foi, tudo bem, mas, o pequeno resto, não pensa assim, os outros, pensam assim, e tem a certeza, assim como os bandidos, que só posso chamar, de bandidos, querem acabar, cada vez mais, com gente, na face da terra, porque eles dizem, tem gente demais, no planeta, o planeta, não vai aguentar, o planeta, vai estourar, então, tem que fazer, com muito jeito, com muita linguagem, bonita, tem que diminuir, o número de gente, é isso mesmo, claro, quanto mais bandalheira, quanto mais sexo livre, quanto mais AIDS, quanto mais bandido, quanto mais armas, melhor, porque vai matar mais gente, vai acabar mais gente, facilmente, é que nós não estávamos, olhando para essa realidade, gente, nós ainda estávamos, sendo muito santinhos, pensando que os bandidos, não eram bandidos, e que os mentirosos, não eram mentirosos, e que os corruptos, não eram corruptos, mas a pior corrupção, que estava se fazendo, a verdadeira conspiração, que estava se fazendo, era esta, diante da nossa cara, mas hoje é preciso, que a gente saiba, e aí entra, mais uma vez, o tema, que Deus nos deu, para este acampamento, coragem, dentro de toda essa situação, de agora, e daqui vem, sou eu, não tem mais, porquê que o senhor diz, sou eu, porque no meio dessa tempestade, que é uma verdadeira tempestade, sou eu, na verdade Deus está acima de tudo isso, como diz o Salmo 2, eu preciso voltar a ele, não é, vocês já encontram, no versículo 4, ele tem os versículos 1, 2 e 3, para dar a má notícia, mas já no 4, Deus traz a boa notícia, aquele que porém, que mora nos céus, se ri, o senhor os reduz ao ridículo, dirigindo-se a eles, em cólera, ele os aterra, com o seu furor, fui eu, diz o senhor, fui eu, quem me sagrei um rei, em Sião, minha montanha santa, vou publicar, o decreto do senhor, disse-me, o senhor, tu és meu filho, eu hoje te gerei, é isso que o pai, diz a respeito de Jesus, ele é filho, ele é o seu filho, e foi ele quem o constituiu, ninguém vai destroná-lo, ninguém vai destroná-lo, já já a gente volta, para esse Salmo, número 2, mas agora vai comigo, lá para a segunda carta, aos Tessalonicenses, eu quero que você veja, na sua própria Bíblia, segunda carta, de São Paulo, aos Tessalonicenses, tem Tessalonicenses 1, e Tessalonicenses 2, segunda carta, aos Tessalonicenses, também capítulo 2, segunda Tessalonicenses, capítulo 2, veja, porque tudo isso que eu falei para vocês, na verdade, não é das nações, não é das autoridades, não é dessas instituições humanas, quem está tramando tudo isso, é o próprio inimigo, é o próprio Satanás, o anticristo é ele, e o padre Michel Choyan, fala muito claramente, o que eles estão preparando, é um governo universal, universal e único, porque até mesmo dizem eles, e aí eles têm razão, porque a terra ficou numa situação tal, até a humanidade, com tudo isso que eles fizeram, ficou uma desordem só, na verdade, as finanças do mundo, já caíram, já caíram, o que aconteceu com as duas torres dos Estados Unidos, foi apenas um sinal, as finanças do mundo já caíram, já faliram, as finanças não é só do Brasil não, o Brasil não é exceção, imagine que, os Estados Unidos têm dívida externa, e o Japão também tem dívida externa, a Alemanha também tem dívida externa, na verdade, gente, são como morões, um se escorando no outro, mas nenhum está enterrado no chão, na hora que um cair, caem todos, eu não estou dizendo isso agora, eu estou dizendo isso desde há 15 anos atrás, graças a Deus, eu não sei se havia ouvidos que ouvissem, mas que já há 15 anos, eu usava até mesmo essa comparação, de morões se escorando um no outro, que na hora que um cair, caem todos, o que estão fazendo é articulando, para não cair, mas justamente, eles agora estão com outra história, que para resolver os problemas da humanidade, os problemas de alimentação, de segurança, de saúde, que estão cada vez mais terríveis, de saúde para todos, de estudo, de ensino, para que todos possam estudar, também há o problema de guerras, para resolver as situações, dizem eles, impossíveis da humanidade, não dá mais, para ter várias nações, e governo de nações, só tendo um governo único, mas na verdade, essa história do governo único, é para colocar o anticristo no poder, todos nós sabemos disso, Jesus disse antes, e veja, não são mais, os nossos irmãos evangélicos, não são protestantes, não são pentecostais, não são radicais, que estão falando isso, não, um padre católico, mandado pela Santa Sé, que foi estudar lá dentro, hoje está botando a boca no trombone, e falando tudo isso gente, mas porquê que o Senhor diz para nós, não tenham medo, embora tudo isso esteja acontecendo, e vai acontecer, está aqui, 2ª Testemunicenses, 5, 2ª Testemunicenses, 2, nós começamos no versículo 7, porque o mistério da iniquidade, já está em ação, está mesmo, o mistério da iniquidade, já está em ação, apenas esperando, o desaparecimento daquele que o detém, alguém detendo, nós sabemos, é o Espírito Santo, detendo ainda, e nós não temos dúvida nenhuma, o grande enviado, do Espírito Santo, o grande conduzido pelo Espírito Santo, nesses momentos, nesses anos todos, tem sido o Papa João Paulo II, e ele está detendo, ele sabe das coisas, essas instituições, sabem que ele sabe, ele não está de olhos fechados, ele está acabadinho assim, fisicamente, mas todo mundo sabe, que a cabeça dele está muito boa, muito boa, ele sabe de tudo isso, todos os documentos, que ele escreveu, tinha destino, todos eles tinham destino, e o Papa escreveu, sabendo das coisas, então a própria palavra de Deus, já dizia, e disse antes, porque o mistério da iniquidade, já está em ação, apenas esperando, o desaparecimento daquele, que o detém, então, o tal ímpio, até podemos colocar, esse tal ímpio, se manifestará, quem é esse ímpio, que fala aqui, é o anticristo, ele vai subir ao trono, ele vai imperar, sobre o mundo, e sobre a própria igreja, ele terá os dois poderes, o poder sobre as nações, e o poder sobre esta igreja, universal e única, então, é o próprio anticristo, que vai subir, ao poder, então, o tal ímpio, se manifestará, mas veja, como continua, mas o Senhor Jesus, o destruirá, com o sopro da sua boca, e o aniquilará, com o esplendor da sua vinda, está aí, o Senhor já disse tudo antes, como é que o Senhor fará isso? O Senhor fará isso, com a sua vinda, já na vinda do Senhor, a própria vinda do Senhor, estará destruindo, com o sopro da sua boca, e o aniquilando, é como em certas, composições químicas, na hora que você adiciona, o oxigênio ali, sai até fogo, e a composição, acontece, gente, é o que vai acontecer, o Senhor está tendo paciência, 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 e porquê que o Senhor, não interveio ainda? É porque, Ele tem muitos para salvar, então o Senhor está tendo paciência, 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 mas quando esse ímpio, quando esse anticristo, subir ao poder, e se estabelecer como, o anticristo, o antideus, até como diz a palavra de Deus, Ele vai se proclamar Deus, e vai querer ser adorado, como Deus, nesta hora, então, o Senhor dirá, chega, basta, e Ele intervirá, e como diz a palavra, Ele o destruirá, com o sopro da sua boca, e o aniquilará, aniquilar quer dizer, aniquilar, voltar ao nada, com o esplendor, da sua vida, portanto, sou eu, não tem mais, por isto, coragem, Senhor, eu preciso já dizer, no final, desta palestra, Senhor, dá o teu Espírito Santo, dá a abundância, do teu Espírito Santo, Senhor, e você vai pedindo, da porção dobrada, do teu Espírito Santo, Senhor, para nós que já estamos, vivendo tudo isso, e para nós que vamos viver, Senhor, esses tempos, difíceis, aquilo que o Senhor chama, de a grande tribulação, na qual já estamos, metidos, Senhor, e que acontecerá, cada vez mais, Senhor, precisaremos de força, precisaremos de coragem, nós declaramos aqui, Senhor, não temos medo, de ser, do pequeno resto, nós queremos ser, do pequeno resto, e nós não tememos, nós não temos medo, Senhor, eu não temo, ser do primeiro resto, foi o que nós dissemos, eu não terei medo, Senhor, e não tenho medo, de ser do pequeno resto, mas, tu vê, Senhor, nós somos gente, nós temos emoções, e as nossas emoções, nos traem, Senhor, e os medos, nos pegam, Senhor, portanto, dá-nos o teu Espírito, porque, só pela força, do teu Espírito, é que nós aguentaremos, a tua palavra, coragem, não tem mais, só acontecerá, Senhor, só teremos coragem, pelo teu Espírito Santo, porque as nossas emoções, Senhor, vão nos trair, as nossas emoções, vão trazer medo, as nossas emoções, vão transmitir medo, mas, nesse momento, Senhor, quando as nossas emoções, estiverem todas, atemorizadas, até mesmo, aterrorizadas, a fé em nós, Senhor, embora sendo apenas, um grãozinho, de mostarda, a fé em nós, vencerá, a fé em nós, terá vez, a fé em nós, Senhor, terá o primeiro lugar, a tua palavra, Senhor, vai ter o primeiro lugar, a tua palavra, que já estava na Bíblia, e a tua palavra, que hoje, já é manifestada, assim, Senhor, ela terá poder, sobre nós, e ela vai nos fazer, ter coragem, Senhor, e vai nos fazer, como Pedro, andar sobre, estas águas, Senhor, sim, essas águas tumultuadas, essas águas, em tempestade, essas águas, que são o próprio mal, que são, o próprio maligno, Senhor, a iniquidade, nós andaremos, Senhor, por sobre, essas águas, andaremos, Senhor, por sobre, o mistério, da iniquidade, pelo teu poder, pela fé, Senhor, dá-nos a graça, de colocar agora, os olhos em ti, e só, em ti, Senhor, e quando vierem, esses problemas, quando vierem, Senhor, essas tribulações, quando vierem, as grandes tribulações, Senhor, que não tiremos, os olhos de ti, que não tiremos, os olhos de ti, que não tiremos, os olhos de ti, que não olhemos, Senhor, para as vagas, que não olhemos, para a água que sobe, para as ondas, que se encapelam, que não olhemos, Senhor, para os ventos, tumultuados, que não tiremos, os olhos de ti, Senhor, que não nos fixemos, nem na água, nem nas ondas, nem no vento, nem no barulho mas que os nossos olhos, os nossos ouvidos que o nosso coração esteja em ti em ti, em ti, em ti Senhor e se por acaso temermos se por acaso olharmos para os vagalhões se olharmos para a tempestade se olharmos para o vento Senhor e afundarmos como Pedro vem Senhor e toma-nos pela mão e arranca-nos nós estamos pedindo Senhor nós queremos ser do pequeno resto até o fim, poderemos Senhor até mesmo afundar afundar na nossa fé, porque vamos olhar para os acontecimentos, vamos olhar para a tempestade, vamos olhar Senhor para as vagas, vamos olhar para as injunções, para as proibições vamos olhar para tudo isso Senhor e poderemos afundar, Senhor toma-nos, não nos deixe afundar principalmente Senhor nessa hora nós olharemos para os nossos filhos e ficaremos com medo por causa dos nossos filhos nós aguentaríamos, mas ficamos temerosos pelos nossos filhos, se nós ficarmos do pequeno resto, teremos alimento teremos escola, teremos saúde mas o Senhor diz desde agora para nós não temam, será por muito pouco tempo logo, logo quando isso tudo acontecer o Senhor virá e o Senhor aniquilará esse ímpio aniquilará o anticristo com o sopro da sua boca e com o esplendor da sua vinda não tem mais, não tem mais sou eu, eu estou no comando de tudo, eu já disse de antemão que o anticristo virá que ele fará tudo isso ele subirá no trono no trono das nações e no trono da própria religião ele se proclamará Deus até mesmo eu já havia predito isso para que vocês não se acovardassem não tivessem medo então saibam que será por pouquíssimo tempo não me neguem diz o Senhor não tenham medo dos próprios filhos eles terão mais valentia do que vós eles terão de mim eu darei o necessário só o necessário mas eles não morerão de fome eles não vão perecer por causa disso pelo contrário não tenham medo por causa dos próprios filhos não eles darão show de coragem para nós que somos adultos mas por isso precisamos educá-los agora na lei de Cristo e levá-los para Jesus e fazê-los realmente ter a mente de Cristo e não a mente da televisão e não a mente das músicas que dançam por aí pelo contrário os nossos filhos precisam ser de Deus ser de Deus ser de Deus ser de Cristo ser daquele que é verdadeiramente o Senhor mas não precisamos temer por eles porque eles é que nos vão dar lição e mais ainda tudo será muito rápido passará no instante é o Senhor quem diz o Senhor mesmo destruirá esse ímpio o Senhor destruirá esse anticristo com o sopro da sua boca e com o esplendor da sua vinda obrigado Senhor por essa certeza obrigado por essa certeza que pões no nosso coração vai ficando em pé vai ficando em pé solta a sua voz nessa linguagem nova dá-nos o Teu Espírito Senhor fortalece-nos com o Teu Espírito Senhor revigora-nos com o Teu Espírito Senhor o Teu Espírito E pra que nós façamos parte Deste pequeno grupo Deste pequenos escolhidos É preciso Santidade Preciso que nós busquemos Santidade Preciso que nós busquemos